Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Assunto de hoje, vou voltar a bater na mesma tecla, é tecla. Tratamento não é prevenção, prevenção não é tratamento, pequeno gafanhoto. Vamos falar disso, mas antes, falar do curso aquarista de sucesso, o curso que está bombando aí nas redes. Marcos, esse curso ele é para quem? Galera, esse curso ele introduz com módulos básicos para te iniciar no aquarismo, minimizando perdas de maneira consciente e segura, e ele vai aprofundando cada vez mais os conhecimentos, para que você tenha um embasamento não só prático e teórico grande. Então é para você que não sabe nada e quer começar, para você que já tem experiência e quer ampliar, e para você que é lojista e quer treinar seus funcionários, para que ele dê um melhor atendimento aos seus clientes, para que ele fidelize aos seus clientes, para que seus clientes se sintam seguros e confiantes no que você passa para eles. Porque nada pior do que sair da loja sem informação, é sair com a informação errada e muito mais se sentindo enganado. Então esse curso é para você. Falar do nosso encontro, hein? Ah Marcos, comprei o curso, não gostei. Sete dias para devolver, devolução, para estornar. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque a gente confia no que você está fazendo. E o legal é que esporadicamente eu subo vídeos inéditos, exclusivos, com assuntos novos para quem é do curso. Uma vez aderido ao curso, o curso é para você, há de eterno. Nosso encontro, dia 15 de março, no domingo, a partir da 1h, na rua Bueno de Paiva, na nossa parceira, o Parrila Toro Negro. E nessa rua fica a loja Mundos dos Discos, Bueno do Paiva 6A. Então passa lá para você conferir. Valeu? Então olha só, galera, vamos entender uma coisa, tá? Você quando vai ao médico e você vai tomar uma vacina, você está se prevenindo para que futuramente, se você vier a se expor à doença, você já tenha anticorpos para combater. Então você está prevenindo, profilaxia, prevenção. Você não vai chegar na farmácia e vai falar assim, ah, me dá um antibiótico, que eu vou tomar esse antibiótico para me prevenir de uma dor na garganta. Não, porque isso é tratamento. Então vamos diferenciar, vamos conceituar. Tratamento é quando você já está com a doença, já está com os sintomas, e aí você medica para curar a doença ou sintoma. Então você só trata quando a doença aparece, se manifesta, quando os sintomas estão acontecendo. Isso é tratamento. A prevenção são atos, gestos, medidas que você faz para que o seu animal não venha a ficar doente. Então, quando a pessoa vem para mim no canal e fala assim, Marcos, eu comprei um peixe da loja, coloquei no meu aquário quarentena. O que é um aquário quarentena? É uma medida preventiva para proteger o seu aquário. Quando você pega o teu peixe e coloca num aquário quarentena, o que tem que ter no seu aquário quarentena? Água. Com os mesmos parâmetros do seu aquário. No máximo, sal grosso, que eu sempre coloco. De um a dois gramas. Ah, meu peixe é de couro. Não tem problema. Essa concentração não afeta o seu peixe de couro. Ah, coloca um grama. Não tem problema. Não vai afetar, porque eu já tive peixe de couro. Coloco, inclusive, com casculo e não perco. Ele incomoda a partir de uma certa concentração. Até dois gramas eu já coloquei e não prejudica o seu peixe. Por quê? Eu tenho um aquário com os mesmos parâmetros. O que é um aquário quarentena? É um aquário que eu vou colocar o meu peixinho que eu comprei e vou observar de 30 a 40 dias se vai aparecer algum sintoma. Então, um aquário quarentena é um aquário para eu observar se aquele meu peixe vai ter algum sintoma de doença ou não. Não é para eu botar o meu peixe na quarentena. Ah, eu botei meu peixe na quarentena e vou colocar bácter. Metronidazol, peraí, metronidazol é para tratar a doença. Protozoário. Bácter é para tratar a bactéria. Mas, peraí, então você está tratando o seu peixe sem ele ter nada? Isso é muito prejudicial. Quando você usa medicamento em um espécime sem que ele esteja apresentando sintoma ou doente, às vezes você pode estar selecionando patógenos e deixando ele mais resistente. E aquele medicamento não vai fazer efeito. O sal grosso é para quê? O sal grosso, ele ajuda no equilíbrio osmótico. E muitas vezes, se o teu peixe está com um protozoário intestinal, o protozoário de água doce, ele desidrata em ambientes salinos e morre. Mas vê que não é um tratamento, é uma prevenção. Então, quando você vai fazer uma prevenção, prevenção é, pô, eu vou fazer atos para que o meu peixe não fique doente. Vou te dar um exemplo. O que é prevenir o seu peixe? Eu vou prevenir não deixando a amônia subir. Eu vou prevenir não deixando o meu nitrato subir. Porque se a amônia subir e o nitrato subir, porque eu não preveni isso, eu vou causar uma doença do sangue marrom. Aí eu vou ter que tratar a doença. Eu vou queimar a guelra dos meus peixes. Vou ter que tratar o meu peixe. Então, prevenção são um conjunto de ações que você vai fazer para que o seu peixe não venha a ficar doente. Mas não é fazer botando medicamento. Prevenção, você não bota medicamento. Medicamento é para tratar. Aí eu vou... Ah, Marcio, qual é a tira de condicionador para acelerador? Condicionadores são coisas que você bota na água para melhorar a qualidade da água. E aí eu tenho o condicionador, que muita gente classifica como anguarde. É um condicionador para remover amônia. O prime é um condicionador para remover cloro, cloramina, metais pesados, cheiros. O garlic é um condicionador para isso. O buffer é um condicionador para isso. Então, condicionadores são produtos que a gente usa na água para condicionar a água daquilo que a gente quer. Para remover alguma coisa, para estabelecer um parâmetro, para estabilizar, para remover uma toxina. São condicionadores. Então, quer ver um exemplo? Vamos lá. O anguarde pode ser uma prevenção? Pode. Quer ver? Nessa situação. Eu medi e vi que minha amônia está 0,25. E o meu pH é alcalino. Está começando a ficar perigoso. Se eu não fizer uma TPA para prevenir... Essa, ó. A TPA é uma prevenção. Eu vi que está aumentando. Eu faço uma diminuição da água, coloco água nova, diluo a amônia, prevenir o pico de amônia. Se eu prevenir o pico, meu peixe não vai sofrer, não vai ficar doente, não precisa tratar. Uma outra prevenção é usar o condicionador guarde. Vou lá, coloco uma tampinha de 5ml por 200 litros, zerei a amônia. Preveni usando um produto, mas não tratei o meu peixe. Preveni um problema que poderia dar uma doença. Então, são coisas diferentes. Você se previne contra a gripe, não tomando banho quente e indo para o frio. Não é tomando remédio para a gripe. Remédio para a gripe você está tratando. Ah, eu vou me prevenir contra a gripe, não fechando tudo em locais fechados com muita pessoa. Vou deixar aberto. Então, são coisas para você não pegar. Então, ficou claro? Prevenção é uma coisa, tratamento é outra. Beleza, pequeno gafanhoto? Esse é o nosso vídeo. Não esquece do nosso encontro 15 de março. Vai ser num domingo, a partir da uma hora. Muitos palestrantes, mesa redonda, diversos brindes, rações para serem sorteadas. Vamos que vamos. Link do curso está na descrição. Aquarismo e sem mistério neles. E fui!